Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Como uma fênix, vamos renascer nas cinzas Nossa, que viadagem Que viadagem Olha lá Mas a minha sniper não mata com um tiro, cara Mentira, eu mato com dois Agora tá muito baixo Tá muito baixo, tá muito baixo Aí, agora tá bom, agora tá bom Agora nós vai, agora nós vai Cara, eu avistei muita parada inimiga Cara, se o problema fosse só uma metralhadora Se o problema fosse a metralhadora em si Até que tudo estaria bem Não, ele não correu Opa Ah, menino Você se livrou Olha onde é que tem um cara ali Nossa Chumpla, na sua cara Seu monte Ai, caramba Beleza, morreu Até que eu não tô dando diferença, cara Olha lá, vai correr para a morte Ah, cara Ele só dá aquela belugadinha, mano Ai, que zica, cara Opa Vi movimentação análoga, olha lá Tá, vamos correr, vamos correr, vamos correr Olha lá, olha lá Olha, o cara vai vir aqui, ó Ai, cacete Nossa, deu um hitmarketing ali Hitmarketing Cadê? Ele tá pra cá, cara Onde é que ele tá? Ué, ali, ó Tá pra cá, ó Morreu, será? Ele morreu Tem mais ninguém pra cá? Opa Vem cá agora É legal Eu me racho rindo com essa Com essa Ferocidade Que ele Volte aqui, agora Peraí, deixa eu ficar atento aqui Olha lá onde é que tem um cara lá Bem de boa Ah, isso Beleza Não sei aonde você vai Mas eu vou marrendo O que que? Eu ainda tô Ouvindo Danta duplicidade Aí, agora eu não tô mais ouvindo Isso foi um teste, cara Isso foi um teste Ui Tem gente lá em cima Cara, eu vi alguém correndo lá Mas não era amigo Até que nesse Nessa área aqui Tá bom aqui, cara Até não vir alguém ali E chupar em mim Aqui tem bastante gente já Opa Eu vi um alien ali, cara Eu vi um alien Eu tinha visto um cara ali Opa Ah, vamos adotar outra Possession aqui, então Vamos adotar outra Possession Agora eu sei que Eu tô vendo Eu tô vendo Movimentação pra cá Vamos dar uma Uma luneteada Aqui Os caras tão num prédio Mano Não, não, não Beleza Foi Foi pra cova Foi pra vala Beleza Aqui em cima Aqui em cima Aqui é um ponto É o ponto mais estratégico Pra sniper Eu tô falando pausadamente Porque eu tô vendo Aquelas folhas das árvores caindo E eu tô confundindo Com inimigos Isso tá me atrapalhando Opa Não é ninguém Dá uma atrapalhadinha um pouco Cara Essa Esses elementos gráficos Do cenário Não tô vendo ninguém Na verdade Os sniper Tão comendo solto Aqui, né Na verdade Olha ali Onde é que o cara Tá O Joilson Tá ali em cima Pera aí Eu vou passar aqui Pelo Pelo jovem Olha lá Olha lá Ah Quase Esse foi É Essa não foi quase Porque eu ratiei Cara Eu vi que ele Ai Bosta Beleza Pelo menos um tiro Pra ajudar Eu Opa Opa Ah Foi você Né Toma Toma aqui Pra você Chupa lá Na sua Caramba Nossa Onde é que tá esse cara Olha lá É o senhor Destroços Ah Que zica Cara É o senhor Destroços Mas agora eu sei Onde o senhor Destroços Está E vamos lá Pegar ele Vamos dar uma Na cara dele Que por isso Ninguém já pegou Ele, né Que eu acho Que já deve ter Pego Ele tava Pra lá Volte agora Mesmo Motherfucker Tá bom Tá bom Olha aqui Tá vindo muita gente Aqui em cima Granado nada Rapaz É granada Toma aqui Toma aqui Toma aqui Nas suas costas Toma aqui A volta A volta da Pistol Fucking Foda Sexo Pistol Cadê Opa 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 Não Mate os meus Companheiros De time Rapaz Beleza Ajuda de Emunilação Só No cantinho Só de Revesgueio Só de Revesgueio Ô jovem Sai daqui Que esse ponto Aqui é meu Sai daqui Tá bom Já voltei Já voltei Ó Tem gente Vindo aqui Ó Onde é que eles estão Ó Tem cara lá Ó Ai Ele se mexeu Nossa Cara Passou alguns poucos Ô louco Essa eu presenciei Passou alguns Pouquíssimos Não 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 Ai Quase que ele correu Pro lado certo Aquilo Ah Quase Mas quase Não ganha jogo Ai Eu achei que ele tava De um lado Vamos lá Vamos salvar o Juvenal Vamos salvar ele Vamos salvar ele Agora já não há mais o que fazer Deita aí Filhão Uuuu Se a intenção fosse acertar na placa Eu quase consegui Ah Mas eu acertei na placa Ai caramba Corre 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 Aí cara Ele tá lá ainda Aquele Wanderlei Tá lá ainda Ó lá Os pezinhos dele Lá Agora são Dois Ai Não Não amortei o cara Mano Não 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 Ah Bosta Também O que que eu queria Né mano Eu tava ali Rateando No meio da rua Tá Pera aí O que que tá acontecendo aqui Por que que essa bosta Desse volume Tá zicando Ah É por isso Porque o barulho do fone de ouvido Tá muito baixo Ah Agora sim Agora sim Agora Agora o barulho Está muito bom E vamos surpreender Os motherfuckings Cara Se eu Se eu ir por ali Não vai dar Então eu vou por aqui Que de repente Vai dar Uou 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 Aqui A briga é pra ficar No morro Da Da Rocinha Aqui em cima Cara Olha lá O malucão Só com a Com a fucetinha Pra fora Eu disse Fucetinha Ah Já Já mortaram ele Pelo jeito Tá Tá acabando Aqui já A partida Pera aí mano Pera aí Não mata todo mundo Não Deixa uns pra mim E ainda Eu vou ser o último A morrer Ih Eu sou o último Homem com um pelotão Nossa Vamos matar geral Mano Ai Quase Quase Eu dei um tiro certo Olha lá É a convenção É a convenção Pega 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 É a convenção Ai caramba Ai caramba Mas ó Pera aí Pera aí Opa Beleza Deu um hitmark Nele Pegar esses corno Ali ó Esses corno Ali onde é que tá Acabou 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 Vem no final Ai ai Muito bom Cara Muito bom Gostei da partida Foi muito like A motherfucking boss Ih Terminei com quanto? Terminei upando Para o nível Doze ou não? Disse que foi Disse que foi Não Não foi Cara Não foi Faltou um golinho Só Cara Ficamos 10 barra 3 Foi muito bom Não foi tão ótimo Mas foi muito bom Galera Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Da partida Da volta Da fucking Foda Sniper No Battlefield 4 E Qualquer coisa Deixem sua avaliação Nos comentários aí Galera Então é isso aí Um grande abraço A todos vocês Até o próximo vídeo E Booy